Oi gente, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje é sobre produtos de cabelo que eu sei que tu gosta bastante Então já clica no gostei aí pra mim Já te inscreve aqui no canal caso você seja novo por aqui É a primeira vez que tá me vendo Prazer, eu sou a Ju, seja muito bem-vindo Já chega se inscrevendo pra que tu não perder mais nenhum vídeo Não deixa de me seguir lá no Instagram É o blog o underline Pocahontagefinada Lá no blog é o www.pocahontagefinada.com.br Tá tudo aqui embaixo no box de informação Pra tu ir rapidinho e não ter erro, beleza? Gente, eu tô com sério problema em cola pra cílios O que acontece? Eu tô com alergia à cola Eu já testei duas e não deu certo Que é a da Macrylan, que me deu alergia Primeira vez que eu notei alergia foi pra Macrylan Mas eu já usava antes a da Macrylan, não sei o que aconteceu E eu usei uma outra que eu não lembro o nome agora Que também me deu alergia E eu tô testando uma nova Só que essa não tá colando Então se tu ver meus cílios aí caindo Mulher, não liga não, tá? Outra coisa, também se tu souber alguma cola aí pra cílios Tu deixa aqui embaixo pra mim Vamos lá o que interessa Foi lançamento lá na Beauty Fair, gente Que foi o Super Potom do Ana Scala O Super Potom do Ana Scala é 2 em 1 Pode ser usado tanto como creme pra tratamento Como creme pra pentear Eu usei como creme pra tratamento Lembrando que a Scala é 100% vegana Gente, ela não tem nada de origem animal Tá? E o Super Potom do Ana Scala Ele contém óleo de girassol Óleo de linhaça Óleo de coco E óleo de abacate Ele entra na etapa de nutrição no cronograma capilar E ele é indicado para cabelos lisos e ondulados A proposta do produto vem escrita assim Alerta do Ana Scala Esse produto pode causar altíssimos níveis de satisfação O Super Potom do Ana Scala foi formulado especialmente pra você Ondulada que busca um produto pra ser seu aliado Ele é a nutrição em forma de potão Com seu poderoso complexo de óleos vegetais Ajuda a fortalecer e dar brilho aos fios E o mais incrível de tudo está por vir Pode ser utilizado como creme de tratamento E creme para pentear É só passar e deixar o dia inteiro Sua fórmula é livre de sulfatos, parabenos, silicones, petrolato e óleo mineral O óleo de girassol Ele é rico em vitamina A e E E muitos minerais que hidratam e minimizam o ressecamento O óleo de abacate é rico em nutrientes Atua como agente emoliente dando mais vida aos fios O óleo de coco promove cabelos reparado, brilho e maciez E o óleo de linhaça força e hidratação Ele pode ser usado em 3 minutos Como em 15 minutos, que foi do jeito que eu usei Pode ser substituído, pode substituir o condicionador E pode ser usado como coache Ele tem um cheiro, gente, muito, muito bom De tutti-frutti, sério, de chiclete E ele, ele não é molinho Mas também ele não é consistente Você está vendo que ele escorrega? Então, ele é intermediário Eu apliquei ele Deixei 15 minutos no meu cabelo Vou deixar o take aí na aplicação dele E já volto Então, como eu falei pra vocês Eu deixei agindo por 15 minutos no cabelo Lembrando que é muito importante sempre respeitar O que o fabricante indica na descrição do produto Então, se ele está falando que você tem que usar até 20 minutos Aquele produto Use até 20 minutos Nunca ultrapassa a orientação do fabricante Tá bom? Então, gente Eu deixei 15 minutos no meu cabelo Eu não coloquei nada Eu não coloquei sacola plástica Não coloquei touca Não coloquei papel laminado Não coloquei nada no cabelo Tá? E fui fazer minhas coisas Deixei ele agindo por 15 minutos E fui fazer minhas coisas Quando eu fui retirar Eu senti que o meu cabelo estava igual manteiga, sabe? Bem derretidinho Bem molinho Ou seja, ele desmaia o cabelo Então, pra mim já ganhou ponto Porque máscara de nutrição, pra mim Tem que desmaiar o cabelo Sabe? Então, ele desmaiou o meu cabelo totalmente Eu já gostei Na hora da finalização Eu sempre finalizo com o secador Eu já vi um brilho ali no cabelo Então, eu já gostei Porque as minhas experiências anteriores com a Scala Não foi das melhores, sabe? Eu já testei outros produtos da Scala Mas eu não curti tanto assim Então, eu nem falei nada Mas esse aqui O Dona Scala Ele, sabe? Deu um brilho, assim, muito bom no meu cabelo E ele nutriu realmente o meu cabelo Tanto assim, ó Que ele tá bem soltinho Ele não pesou o meu cabelo Meu cabelo é bem fininho Ele pesa com qualquer coisa Então, assim Ele não pesou, gente Ele tá aqui O cheiro de tutti-frutti Fica no cabelo Porém, não fica aquele cheiro Forte Que vai te enjoar, sabe? Você não sente o cheiro Só se você pegar o cabelo E cheirar Eu achei que Deu um brilho no meu cabelo Que deu uma nutrida Que Que realmente cumpriu A proposta ali Entendeu? O que a máscara me prometeu Ela cumpriu Então, eu gostei muito Da Dona Scala Tá super aprovado, gente Eu comprei por 10 reais Uma farmácia aqui perto da minha casa Eu costumo Eu costumo comprar Produtos da Scala Por 12 Até 15 reais Mas em Madureira Tem uma loja Que é Por volta de 7, 8 reais E na Penha Também Pra quem é do Rio, tá, gente? Na Penha Na Pierre Tava promoção Tava 5,99 O potão Do creme da Scala Tá? Beleza? Então, gente Tá super aprovado Eu super curti Vou continuar usando Inclusive Eu vou substituir Pelo condicionador Essa máscara E eu gostei Muito Muito, muito mesmo Eu tava testando Meio com o pé atrás Quem me segue lá no Instagram Eu até falei, né? Que o meu cabelo Não se dá muito bem Com os produtos da Scala Mas Graças a Deus Eu gostei bastante E tá super aprovado Então, meu bem Eu vou ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não deixa de clicar No gostei pra mim Tá? E é isso, gente Ainda vou gravar uns vídeos aí Tem que gravar pro Instagram Quero gravar outro vídeo Pra aqui Pro canal Enfim Gente, um beijo da Ju Fiquem com Deus E até o próximo vídeo